A verdura na sua casa, olha os caminhão aí, vai tudo escaltado E outro chofer no piloto ali, ele estava do lado contrário aqui, dois Queria ir embora, queria ir embora e a galera não deixou Agora a gente está mudando aqui de local Pra sair do acostamento aqui e da faixa da direita Que a polícia já deu uma chamada, a gente está indo para outro lugar ali Pra se livrar desse detalhe aí Na tal liminar aí que parece que saiu Os dois caminhões da verdura estavam bem ali Aí outro chofer pegou, escoltou pra trazer pro lado de cá Não é os motoristas originais que estão dirigindo São outros motoristas pra não correr o risco deles saindo Bora doido A água E a fruta está cheirando Daqui a pouco a gente usa ela aí, pra dar pro povo ir comer Aê senhora, será que nós está chamando um caminhoneiro de drogado, de ribitado? Estamos aí, mostrar pra vocês que nós somos a galera do bem Queremos um Brasil melhor Essas são as palavras de um jovem sonhador que um dia sonha em ser chofé Um dia sonha em colocar comida na sua mesa A gente é uma clássica desvalorizada, são heróis sem medalha É nada É isso aí meu povo, a gente está agora fazendo a mudança aqui Saindo aqui desse ponto e indo pra um ponto ali mais na frente Pra não fracar a greve Pra não correr o risco de a gente ser prejudicado também pela polícia A gente está aqui 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 A gente está aqui